Cadê a filhota? Ela não veio lá, não sei lá. Tá tendo que trabalhar, né? Fazer as coisas dela. É, e essa semana a gente foi muita médica, aí ela que... Que foi contigo. É, porque na quarta-feira ela já vem pra me levar um médico de novo. Essa é uma benção essa menina, né? É. Que é a que mais tá aqui, né? Os outros não tão. Os outros não tão, né? Não tem como, né? Largar o trabalho. Tem não. Mas todo final de semana aqui pode tá aí, né? Isso. E eu fui pra lá um pouquinho depois do... Depois do ônibus. Você vai de ônibus? Não, a gente vai sempre de casa. Só no início eu levando fome de ônibus, mas aí agora a gente vê assim que é melhor ir de casa. É mesmo que a gente vê tudo o que a gente quer. Para onde quiser, né? Aí a gente faz café, toma café na rua. Uhum. Acho que não, né? Vamos ver aqui. Tá certo. Fica bem lá, né? Fiquei, fiquei um pouquinho na casa da Juliana, né? Da minha filha. E depois eu voltei pra casa da minha filha. Fica com a Zetinha. Chodó de vó. É uma bagunceira. Uma mais nova bagunceira todas as vezes, meu Deus. É. Mas disse que é a mais nova, mais levada do que a mais velha, né? Demais. Não é? Fica de olho o tempo todo. A Rafaela não, a Rafaela sempre foi mais medrosa. Mas também a Giovana vai com todo mundo, sabe? Assim, é rico pra todo mundo. Já a Rafaela não. A Rafaela só é com a gente, entendeu? Hum. A mais novinha que é mais dada. É mais saída, é. Se você pegar a cola, ela fala e cultiva, entendeu? Assim. Mas a Rafaela, se você falar com a Rafaela, ela fala... É bem pra parte de nem te responder. Meu Deus. Será que alguém já riu dela? Pra ela ter essa vergonha? Eu tenho que ter rido. Porque pra ela ter isso. É, tô traumatizada, bichinha. Pode escrever. Mas é o teu chameiro. Ai. É. As duas, meu filho. Não precisa de uma. Não chora de uma. Não precisa de uma chave. Não. 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 Já tá com o tempo, a pequeninha? Ela fazia um ano agora, dia 8 de março. Passa rápido, né? Tá. Mas aí é 17. Acho que a vida deve um tempo bom, sabe? Ficou bom, ficou bom. Um espaço bem legal, né? Dá uma olhada, né? Tem, né? Ainda mais ela que era a primeira, né? Era só ela. E eu dei graças a Deus de ser outra menina, porque eu acho que se fosse um menino, ia ser pior. Tu acha? Sim. No nosso lado, assim, meio do Giovanni, não tem menino. E no lado da mãe dela, também não tem menino. Então, esse aqui é a lavabação. Aí, pra ela ia ser difícil, então, assim, tá o reino da mulherada, né? Uhum. De verdade. A mulherada tá reinando nessa família. Nessa família. E a menininha foi o quê? Homenagem ao nome do Giovanni, não? Foi. Foi? A Giovanna. Ficou legal. Eles fizeram uma surpresa, assim. Ele adorou, né? Ah. Porque a Rafaela, quando a Rafaela, a mulher dela era a vida da Rafaela, eu ia colocar a Giovanna. Mas aí ficou assim, porque o pai dela, não sei o quê. Mas só que ela já tem, ela homenageia o pai. Porque ela é a Andréia. E ele é a Andréia. E ele é a Andréia. Ah, é. Aí o pai dela foi, morreu antes da Giovanna. Já que ele morreu, não tá aqui pra ver, né? É. Tipo isso. Colocaram. Então, eu não agiava. Eu vamo que o Giovanni ficou assim, muito empenhado. Não, tá? Eu vamo com um babão que eu trouxe. Ah, nem fala. Eu tava chorando aquele dia com a mina dançando. Sim. Aí ele ontem. Hum, a gente já fez. Eu acho que eles vêm em domingo. Eles chegam no domingo. Eles vão embora terça-feira. Não, só o que o meu filho teve aí. Acho que ele vai dar as comidinhas que eu vi. Não. Aí, ele. Não, eu já combinei lá com a chefe. Segunda-feira eu não vou trabalhar não. Eu vou trabalhar. Aí tá trabalhando hoje sozinho. Eu trabalho hoje sozinho. E na outra cesta, ela folga. Eu fico no lugar dela. Não, porque eu vou aproveitar para ficar com as meninas que eu não sei o que. Tadinho. É isso mesmo, senhor Tito? Isso. Nath, eu continuo colocando aquele andedão. Pode colocar. Pode colocar, né? Uhum. Agora o tesouro tá mais lindo, assim. Eu só boto o tesouro, né? Pra sair antes. Eu tava com o tesouro, assim. Tava com o tesouro do dia que eu tava trabalhando. Uhum. Tava com o tesouro do dia. Tô jogando aqui pra rir dessa minha invenção, né? Que acaba o rolo todo de ouro. Lembro dele. Ih, caraca, acaba o rolo todinho de... Não, ele ficou, né? De trazer, né? Lembra? Até hoje. Fala pra ele. Ele tá me devendo o rolo de... De ver da janta. E você ficou naquele negócio que não vai atender mesmo sábado ou tá atendendo? Fiquei. Tô não. Tá não, né? Sábado, então, não tem, né? Não tem mais. Aí, sempre, assim, que possível, eu vou tentar marcar vocês duas no mesmo... Isso. É só marcar um pouquinho com o antecedente que a gente consegue. É só assim, em cima da hora que eu não tô conseguindo, sabe? Mas também, às vezes, é época, né? Sim. Você foi nela hoje? Já fui. Nem dela, eu vou. Nem dela. Então, deu certinho hoje. Eu estava duas horas nela, só que aí era eu e meu irmão. Só que nós chegamos no nosso filho um pouquinho, ela logo me atendeu aí. Ai, que bom. Aí... Olha que dá essa sorraceira limpíssima. Linda. Não sei lá não, hein, galera. Não, vamos fazer tudo junto. Tudo bem no corredor. Olha, Ju, é um monte de pessoa. Nenêzinho dela tá grande, né? Eu fiz dois anos, ele é rapidinho, gente. É muito rápido. É dois que ele ia fazer ou três? Dois. Dois. Parece demais com o pai, né? Ou tu não conhece o pai dele? Não, eu conheço. Eu conheço, eu conheço ele já, já, não tem tempo. Porque o sobrinho da Juliana, filho da irmã dela, ele estudou lá no colégio. Ah, tá. Já conhecia, assim, a irmã dela e o pai dos filhos, né? Que eu agora não sei se é o filho da minha irmã dele. Da Ju? Não, da Ju não, da irmã dela. Ah, tá. Esse colégio que tu tá trabalhando? Não, a escola que eu tinha. Ah, que você tinha. É que ele morava ali, né? É. O qual, da Ana Paula? Da Paula? Da Paula. Ela teve um outro agora. Ele tá, ele, esse um outro ali, ela já tá gravando, já. Ah, deve tá. Faz tempo. Ele foi pra lá, tipo, assim, o filho da Juliana. Aham. Pequenininho, né? É que eu não guardei, sabe, eu não me atentei, é isso, eu tinha que ter guardado a ficha de todo mundo ter visto, assim, fazer uma revolução, né? Muitas crianças passaram pela minha mãe. Mas foram muita criança, então. Não, não, não. Muitos anos trabalhando ali e nunca era pouco. Só era pouco quando eu decidi, assim, ah, não vou colocar mais ninguém. Porque se você não fala isso, né, minha filha? Tu está fora de trabalhar. E aí também não faz um bom trabalho, né? Era muita criança pra pouca gente, né? Eu gostava, eu sempre assim, me exigia das meninas que falavam comigo, né? Das professores, que elas andassem com o mesmo exemplo que eu, entendeu? Não tá bem hoje, me avisa, não vem trabalhar, não quero nem que encoste um dedo nas minhas crianças, assim, se tiver muito nervosa, nem passa no portão. Deixa que eu trabalhe sozinha. Porque é muito sério. É muito sério. Se colocar no lugar das pessoas, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sério? Sério? E mamãe, como é que tá? Tá bem, a gente continua levadinha, rebeldinha Mentira Ah, ela gosta de ser independente Querendo ficar sozinha Querendo ficar sozinha? Não, querendo sair sozinha, não quer sair Ah tá, não pode né? Não pode É bom que ela já Já comece, né? Ter ciência de que é perigoso Não tem mais aquela mesma estabilidade Aquele joelho dela Mas também se prender demais também fica mal, né? Que ela também sempre teve A liberdade dela, né? Fica muito difícil Tem que ter um equilíbrio Nessa equação aí dela com a gente Uhum Uhum Aham, cheio de altos e baixos Cheio de coisa pelo caminho Cheio de coisa pelo caminho Eu não sei disso A gente também não vai poder fazer um monte de coisa A gente faz Acho que a gente vai ser bem termosinha também Sabia, Nath? Não fala Tô até vendo já Reclamando dos outros, sendo igual E ela já tem lá seus tantos anos, né? Oitenta e três Aí Tem noção de oitenta e três anos ficar aí por aí andando sozinha, menina? Esse Esse bairro doido Porque assim Tem muita gente despertando na rua, né? Uhum Isso aí, tem que ter Quer dominar as tecnologias, mas não consegue dominar tudo Não consegue Aqui Menina Muito tempo que eu não boto isso Muito tempo, mas agora tu vai ver Qualquer coisa, quando você já tiver É... Se te incomodar, aí você tira Uhum É isso mesmo Foi dia 23 Natal 25 Tchau 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 Tchau